Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estamos juntos em mais um vídeo desse quadro O que é? Uma abordagem completa e objetiva dos assuntos fundamentais da química. Nesse vídeo, o que é um ácido de Bronsted Lowry? Então vamos lá. O que é um ácido de Bronsted Lowry? São dois químicos que propuseram, independentemente, esse conceito. Daí o nome do conceito, teoria ácido-base de Bronsted Lowry. Então, o que é um ácido de Bronsted Lowry? Um ácido de Bronsted, de maneira mais simplificada, é toda espécie química, pode ser tanto uma molécula quanto um íon, capaz de ceder ou de doar prótons H+. Então é um conceito bem simples. O que é um ácido de Bronsted ou um ácido de Bronsted Lowry? É uma espécie química, molécula ou íon, capaz de doar prótons H+. Mas, se uma espécie química doar prótons H+, isso é um ácido de Bronsted Lowry. Esse conceito de Bronsted é mais abrangente do que o conceito de Arrhenius, porque o conceito de Arrhenius, o ácido, obrigatoriamente, tem que se ionizar em solução aquosa. E no conceito de Bronsted, funciona em qualquer solvente. Obviamente, na maioria dos casos, nós estamos trabalhando com ácidos em solução aquosa, mas o conceito de Bronsted serve para qualquer solvente, inclusive se não for a água. Então vamos aqui para um exemplo. Coloco HCl em água e ele se ioniza, produzindo H3O+, e Cl-. Um aspecto importante do conceito de Bronsted é que você deve analisar a reação direta e a reação inversa. Então você tem que dizer quem é o ácido de Bronsted na reação direta e quem é o ácido de Bronsted na reação inversa. Na reação direta, o HCl doa um H+, para a água. Alexandre, como é que você sabe que o HCl está doando um H+, para a água? Como é que não é o contrário? É só você olhar lá no produto. Se o HCl doar um H+, para a água, a água, que é H2O, se transforma em quê? H3O+. Então, sem dúvida, a água recebeu um H+. E outra prova, quando o HCl doa um H+, ele se transforma em quê? Cl-. Então, sem dúvida, você já concorda que o HCl, analisando a reação direta, ele doa H+, e a água recebe H+. Esse vídeo, o foco é o conceito de ácido de Bronsted. No vídeo seguinte, o foco é base de Bronsted. E aí eu já te convido a assistir, porque aí você vai ver outro exemplo, e vai entender ainda mais o conceito de ácido de Bronsted, e vai ver agora o foco na base de Bronsted. Então, quem doa H+, o que é um ácido de Bronsted, é uma espécie química, molécula ou íon, no caso aqui, uma molécula, que doa H+. Então, isso é um ácido de Bronsted, de maneira simplificada, ou ácido de Bronsted-Lowin, que foram dois químicos que propuseram simultaneamente esse conceito. Já a água, como ela recebeu o H+, é uma base de Bronsted, porque um ácido de Bronsted doa H+, e uma base de Bronsted recebe H+. Isso é uma prova que o conceito de Bronsted é muito mais abrangente que o de Arrhenius. A água para o Arrhenius não é ácido nem é base, é o solvente. Já aqui, neste exemplo, a água está recebendo H+, então ela está funcionando como uma base de Bronsted. Então, ácido de Bronsted é uma espécie química e uma molécula que doa H+. Se eu já analisei na reação direta, já sei quem é o ácido de Bronsted, que doou H+. E a base de Bronsted, que recebeu H+, vamos agora analisar a reação inversa. Veja que eu coloquei uma dupla seta. Essa seta maior, para o lado dos produtos, é porque o HCl é um ácido forte. Então, ele se ioniza praticamente 100%. A reação direta ocorre praticamente 100%. A reação inversa também ocorre, mas uma proporção menor. Por isso que eu coloquei uma semiseta menor do produto para o reagente. Agora, vamos olhar a reação inversa. Tem aluno que tem mais dificuldade de saber agora quem é que doa H+, e quem é que recebe. Mas é muito fácil. Por exemplo, será que o cloreto doa H+, como é que ele doa H+, se nem H+, ele tem? Então, aqui no produto, eu tenho certeza que é o H3O+, que vai doar H+, para o cloreto. Alexandre, como é que é o C? É só olhar. Vamos lá. Se ele doa H+, ele tinha 3, vai voltar a ter 2. E se o cloreto receber H+, ele não tem nenhum, vai voltar a ser o quê? HCl. Então, repito, no conceito de Bronsted-Lowry, você tem que analisar quem é o ácido e a base na reação direta, nos reagentes, e na reação inversa, nos produtos. Então, na reação inversa, você concorda que o H3O+, doa H+, então é o ácido de Bronsted. E o cloreto recebe H+. Como é que eu sei que ele recebe? Porque quando ele recebeu, a reação inversa ocorre e ele se transforma em ácido clorítico. Quem recebe H+, é uma base de Bronsted. Mais uma vez, olha como o conceito de Bronsted é muito mais abrangente do que o de Arrhenius. O cloreto jamais é uma base de Arrhenius, porque uma base de Arrhenius é uma espécie que em solução aquosa libera OH-. O cloreto nem OH- tem. Então, sem dúvida, esse conceito moderno de ácido base de Bronsted é mais abrangente do que o de Arrhenius. Então, você já sabe quem é o ácido e a base dos reagentes, quem é o ácido e a base dos produtos. Agora, você vai ligar a base do reagente com o ácido do produto. Sempre é reagente com o produto. Nunca é os dois reagentes ou os dois produtos. Sempre é um ácido reagente com a base do produto e vice-versa. Então, a base do reagente com o ácido do produto forma o que a gente chama de ácido base conjugado ou par conjugado ácido base. Isso cai muito em prova. Qual é, se isso aqui é a base, qual é o ácido conjugado da água? O H3 ou mais. Ou a pergunta inversa, se isso aqui é o ácido, qual é a base conjugada do H3 ou mais? É a água. Então, essa base com esse ácido formam um par ácido base conjugado. Detalhe importante, qual é a diferença entre água e H3 ou mais? Um H mais. Isso é o que caracteriza um par ácido base conjugado. A diferença entre eles é um H mais. A diferença entre água e H3 ou mais é um H mais. Eles formam um par ácido base conjugado. Para mostrar que você entendeu, se HCl é o ácido, qual é a sua base conjugada? Sempre liga o ácido do reagente com a base do produto. Então, cai em prova. Qual é a base conjugada do ácido HCl? É o cloreto. Agora, pergunta no contrário. Qual é o ácido conjugado da base cloreto? É o HCl. Então, HCl, que é um ácido de bronce, e cloreto, que é uma base de bronce, base de bronce de Lowry, formam um par ácido base conjugado ou um par conjugado ácido base. E aí, eu repito que você já aprendeu. Qual é a diferença entre HCl e Cl menos? O que é que caracteriza um par ácido base conjugado? É a diferença de um H mais. HCl tem um H mais a mais que o Cl menos. H3O mais tem um H mais a mais que a água. Resumindo, a diferença entre água e H3O mais é um H mais. A diferença entre HCl e Cl menos é um H mais. Então, está aí o que é um ácido de bronce. É uma espécie química, molécula, que doa H mais, ou íon, que doa H mais. Por isso que é uma espécie química, molécula ou íon. Capaz de doar prótons H mais. E como tabela, a gente já sabe também o que é uma base de bronce. É uma molécula que recebe H mais ou íon que recebe H mais. Eu te convido a assistir o vídeo seguinte, onde o foco vai ser o que é uma base de bronce. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva para ficar acompanhando todos os vídeos do canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ajude no crescimento desse canal. Compartilhe para os seus amigos. Clique em gostei para ajudar esse canal. Deixe o seu comentário. Até mesmo propondo um novo vídeo para esse quadro, o que é. E este é o quadro onde nós nos encontraremos. O que é. Sempre abordando um conteúdo que seja fundamental na química. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Tchau. Um abraço.